Você já se perguntou por que existem orçamentos de oficina que dão diferenças de 100%? Diferenças abismais de um orçamento para outro? Se o serviço é o mesmo, por que que daria diferença entre orçamento? Não tinha que ficar numa média de uma diferença de 10 a 20% eu diria? Uma qualidade melhor numa peça, numa mão de obra, em algo do tipo? Você já percebeu que existem orçamentos que deram o absurdo de diferença? E você já parou para pensar qual é a justificativa e a explicação para isso? Temos um belíssimo exemplo aqui nesse Nissan March. Cliente nosso. Trouxe aqui, já era cliente antigo. Falei, agora vocês estão na internet, aí vamos ver se vocês acham barulho desse carro. Segundo ele, segundo informações, foi feito um serviço de suspensão no veículo e continuou com barulho. Ou melhor, em poucos dias, piorou o barulho. Foi feito um serviço de suspensão e o barulho piorou, passou alguns dias. Ele trouxe novamente aqui, a gente levantou o carro. Primeiro pulso, o que é que é? Se foi feito esse serviço de suspensão, a gente já imagina que pode ser algo complicado de achar, né? Porque às vezes o serviço de suspensão trocou alguma peça. Enfim, será que foi um amortecedor? O que que aconteceu no veículo? Gente, foi um dos serviços mais fáceis de suspensão para descobrir o defeito. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Numa velocidade. Isso é o Macho 314, certo? É um veículo japonês, honesto. Duas bandejas nós vamos colocar nele. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês agora o problema e a diferença entre orçamentos. Olha isso aqui, a bandeja que estava lá. Olha isso aqui. E qual que é a bizarrice do problema aqui? Aqui, ó. Soldaram a bucha na bandeja. Soldaram a bucha na bandeja. Soldaram a bucha na bandeja aqui também. Deixa eu ver aqui. Aqui ainda não tinha soltado. Mas iria soltar. Soldaram aqui. Soldaram aqui. E para piorar, soldaram o bivô também. Amassaram a bucha para estar lá. Olha isso aqui. Cara, que brincadeira, né? E olha o pivô solto. Olha lá. Olha o pivô solto na bandeja. Ele está solto na bandeja, ó. Vocês estão vendo aí? Este serviço, se ele fosse feito aqui de início, já seria condenado as bandejas, certo? Mas a gente, nós temos aquela tendência de ir pelo preço. Não, mas tem garantia. Tá, tem garantia. Mas adiantou o quê? Passou três meses, tem que tocar as bandejas. Agora vai ter que tocar as bandejas aí. Bandejas novas. Compreenderam a diferença ali do orçamento técnico, preciso? Vai ficar mais caro? Olha, eu quase tenho com certeza que sim. Mas mais caro ou mais valoroso? Ele tem preço ou ele tem valor? Um orçamento assertivo, tocando a presta necessária, não importando o valor. É melhor ou é pior? Foi gasto uma mão de obra, foi gasto solda, peça, puxa, pivô, alinhamento. Há pouco tempo atrás e agora novamente vai ter que fazer esse gasto novamente. Mão de obra, as peças, alinhamento. Ficou barato, ficou mais barato mesmo. Você tem certeza que fazer as caras gambiarras, vocês viram ali, fica mais barato? Então muitas vezes as pessoas vão só no preço, só no valor monetário da coisa, só no vil metal e não vê o valor de uma mão de obra de um serviço qualificado. Não vê a diferença entre uma peça, um serviço trocado de maneira correta com aquela coisa ali. Deu certo? Deu certo, mas não é certo. Existem mecânicos que fazem o que dá certo, não fazem o que é certo. Deu certo momentaneamente, soldar aquele pivô, soldar as buchas. Deu certo momentaneamente, mas não é certo fazer aquilo. Existem mecânicos que sabem fazer um serviço, existem os que conseguem. Você tem que procurar os mecânicos que sabem fazer o serviço e que fazem o que é certo. E não aqueles que fazem o que dá certo porque conseguem fazer um serviço. Aquilo ali o cara conseguiu fazer o serviço e fez o que deu certo, entregou para o cliente. Ele talvez fez um orçamento em outro lugar, achou esse mais barato e fez lá. Não estou dizendo que é o caso aqui desse cliente, certo? Estou dizendo para vocês que aquilo ali é um absurdo e chega a ser bizarro. A gente ainda vê mecânicos fazendo esse tipo de coisa ali no pivô. Aí chega a ser bizarro. Claro, existem momentos que você dá um pingo de solda por dentro da bucha, certo? Quando é novo. Uma outra peça, um pivô. Alguma coisa eu sei. Pina de caminhonete. Mas de carro pequeno assim, senhoras e senhores. Soldar pivô, soldar bucha. Nossa, não, não fecha. Não fecha. Existem casos que pode ser que você precisa fazer aquilo, mas um caso como esse não. Não. Agora eu vou colocar duas bandejas novas, alinhar e resolver o problema do cliente. Sem falar no perigo. Se existe uma peça perigosa na insuscrição, chama-se pivô. E se ele escapar, você fica sem direção. Então pivô, não se pode brincar com pivô. E eu já expliquei outras vezes para você, que o que faz peças quebrarem, a ruptura de uma peça, é antecedida pela folga na mesma. Uma ruptura de peça é antecedida por folga na mesma. Ou seja, para um pivô daquele quebrar, ele tem que ter folga antes. Porque quando ele está justo ali, não tem folga. Se não tem folga, não dá o soco. Certo? Quando está folgado, naquele intervalo da folga, vem uma pancada seca, maior, e aí há a ruptura da peça. E aí a coisa pode ficar bem mais perigosa ainda, você ficar sem o controle do veículo, por causa do serviço. Eu não estou nem falando que o cliente optou por isso. Talvez ele pode ter sido enganado. Talvez o mecânico prometeu duas bandejas novas, só duas deles. Não sei. Realmente, só que aquela taxa que eu falo para vocês, gente, 20%, entre 10% e 20% dos mecânicos são malas, verdade. Mas temos 80% de mecânicos bons, honestos, trabalhadores. E essa taxa de 20% é um princípio de pareto. O princípio de pareto é 80 a 20, certo? E eu diria que esse princípio de pareto cabe em todos os ramos de atividade. Onde tem ser humano, vai ter uns filhos da mãe, cretinos, cara de pau. Onde tiver humanidade, vai ter cara de pau. Então esses 20% de cara de pau, talvez denigrem uma classe inteira. Porque justamente são eles que têm mais destaque em mídia, em sociedade, enfim. Dificilmente você ligou para um parente, para uma pessoa e elogiou um mecânico. Dificilmente. Ou melhor, você pode até ter elogiado, mas você elogiou para uma ou duas pessoas. Mas para condenar uma oficina picareta, que tem que ser condenada mesmo, dicas de passagem, tem que ser condenada mesmo, você deve ter falado por 20 ou 30. Normal, mas tem mais destaque. A coisa negativa, isso é a natureza humana. Eu não estou falando nem que está certo, nem que está errado. Eu estou explicando como é a natureza humana. Certo? Então, senhoras e senhores, opte por uma oficina que te entrega valor, que te entrega o serviço correto. Isso não tem preço, isso aqui não é caro, isso é o certo a ser feito. Porque, afinal de contas, você e sua família ali dentro, vai botar em risco por alguns centenas de reais na sua vida? Não vai, né? Gostou desse vídeo aí? Um vídeo para você entender o que é serviço, o que é mão de obra, o que é valor, o que é preço, onde você tem que levar o pit pelo melhor para o seu carro, para a sua família, para a sua saúde, para tudo, senhoras e senhores. Agora ficou caro. Porque vai ter que fazer o serviço certo para trocar a bandeja e mais a despesa que teve anterior fazendo aquelas soldas ali. Tranquilo? Já se inscreveu no canal? Vale um like nesse vídeo aí? Dá um like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. E seu veículo também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!